Oh, no toque de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês vão me levar a sério No toque de carros caros, já não ligo pro que falam And he don't want nobody else sitting there like that Before I die, I'm trying to fuck you, baby Hopefully we don't have no babies I'm even one